Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui é o Soulji e hoje eu irei mostrar os principais sites que eu compro os meus jogos, beleza? Então eu vou fazer esse vídeo pra ajudar vocês, principalmente pra quem quer importar e também pra quem mora no Brasil. Eu vou mostrar alguns sites interessantes também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Vamos começar então pelo site mais óbvio de todos que é a Amazon. Eu compro bastante jogos na Amazon, principalmente jogos do Nintendo Switch. Primeiro porque tem a Amazon Prime, então por exemplo eu vou comprar, sei lá, qualquer jogo aqui do Nintendo Switch e os caras entregam em dois dias aqui pra mim. E eu não pago nada de frete, né? Você paga um valor anual lá que eu nem lembro quanto que é, acho que é uns 100 dólares por ano, um negócio assim. E aí você tem o frete de graça lá que chega em dois dias. Dois dias assim, se você mora numa cidade grande dos Estados Unidos, né? Porque aqui não é bem dois dias, assim. Às vezes chega em dois dias, mas a maioria das vezes não chega em dois dias não. E direto eles tem promoção aqui, né? Por exemplo, Pokémon Snap, 50 dólares. Então às vezes eles tem umas promoções também bastante interessantes assim, até de jogos mais conhecidos também. Recentemente eu comprei alguns jogos desconhecidos na promoção também, tanto que eu vou fazer um vídeo só abrindo um monte de jogo que eu comprei na Amazon. E eu vou fazer, acho que vai chegar semana que vem mais ou menos, eu vou fazer esse vídeo. Outro site que eu compro bastante, principalmente pra comprar coisas retrô, Playstation 3 também, alguns jogos bem mais difíceis, é o Ebay, né? Que você pode principalmente comprar jogos usados, né? Eu só compro basicamente o jogo usado no Ebay. Então, às vezes você encontra algumas coisas sobre preço bom e outras não, né? A melhor forma de você ver se você tá pagando um bom preço aqui no Ebay, que eu já falei várias vezes pra vocês, é vendo o price sharing. O que é o price sharing? Pra sharing esse site aqui, que ele vê o preço dos jogos que foram vendidos. Ele não vê os jogos que estão vendendo, ele vê o preço dos jogos que foram vendidos no Ebay, beleza? Então, por exemplo, você vê aqui Playstation 3. Aqui já no Playstation 3 você já consegue ver a média, ó, conforme vai passando o ano do preço dos jogos de Playstation 3, ó. Ó que interessante. Vocês viram que caiu bastante, né? E agora subiu um pouco. Tá começando a subir já. Tanto que eu até falei, ó, mais ou menos nessa época aqui que eu falei que era a melhor data pra você comprar jogos de Playstation 3. Não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo, né? E olha só, tava bem na baixa mesmo, né? E agora já tá começando a subir e eu acho que a tendência é que continue a subir. Então, essa época aqui, ó, 2019, ó, 2018, por aí, foi a melhor época de você comprar o Playstation 3. Então, você vê aqui o Lollipop Chainsaw, você consegue ver o preço dele luz, que é só o disco. Essa é a média do preço do jogo de acordo com os jogos que foram vendidos, beleza? Então, eles pegaram todos os Lollipop Chainsaw que foram vendidos e fizeram uma média aqui. Essa é a média, 45 dólares. Aí você tem o preço completo, que é ele com o manual e tudo. Você tem o preço dele novo, dele selado, né? Então, você, se baseando aqui nesses preços, você consegue ver o preço justo que você pode pagar no jogo. Eu não recomendo você pagar mais do que esse preço aqui, né? Você vai incentivar o mercado a ficar mais caro ainda. Tenta pagar esse preço que tá aqui, beleza? Isso aqui serve pra qualquer jogo que você for comprar, jogo usado, obviamente. Aí você para e pensa, ah, eu posso me basear nisso pra comprar jogos do Brasil? Só se for um jogo mais raro, né? Porque o Brasil tem o mercado próprio dele. Então, o preço não é exatamente o mesmo do preço do mercado internacional, beleza? Tanto que tem alguns jogos que são caros no mercado internacional e não são caros no Brasil, né? E também pode acontecer o contrário. Então, você pode usar isso aqui como base, mas não pra ter certeza absoluta pra saber o preço do Brasil, entendeu? Só pode servir como base pra você isso aqui ou pra você comprar jogos que são bem raros. Aí eu acho que fica muito mais justo. Outro lugar que eu compro bastante, obviamente, que eu sempre falo aqui no canal, sempre faço vídeos de aquisições, é a GameStop, né? O que eu gosto da GameStop é que ela faz várias promoções, quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui, ó, 3 por 30. Então, você compra, ó, 3 jogos de R$14,99 e você paga 30 dólares. Ou seja, você leva 3 jogos e você paga 2, né? Você leva um jogo de graça. Eles sempre fazem essas promoções. Eles fazem promoções até melhores que essa, normalmente. Então, eles fazem umas promoções bem interessantes. Quem mora em São Paulo, eu não recomendo você comprar jogo novo na GameStop, não. Porque sempre que eles me enviam alguma coisa, ou tá errado, eles me mandam um jogo usado, falando que é novo. Ou o jogo vem danificado, ou coisa do tipo. Eu mesmo comprei recentemente o Sonic Colors na GameStop novo e veio com a caixa amassada. Então, eu não recomendo você comprar nada novo na GameStop se você mora nos Estados Unidos. Porque não tem como comprar na GameStop morando no Brasil. Eles não enviam pro Brasil. Você não consegue nem entrar no site se você mora no Brasil, porque eles bloqueiam o seu IP. É só se você visitar os Estados Unidos ou coisa do tipo. Aí eu recomendo você ir na loja física mesmo, pra utilizar essas promoções aqui, né? De 3 por 30, esse tipo de promoção bem bacana. Então, eu compro bastante na GameStop jogos usados. Jogos novos, eu não compro lá. Outro lugar que eu vou direto é a loja de penhor, né? Coloquei até aqui uma imagem do site do Trato Feito aqui, porque Trato Feito é uma loja de penhor. Então, poucas pessoas no Brasil conhecem a loja de penhor, mas isso aqui é basicamente o Trato Feito lá do Street Channel. Lá é uma loja de penhor. Então, basicamente, a loja de penhor é um lugar que vende produtos usados. Lá vende de tudo, qualquer tranqueira. Lá vende, incluindo jogos, né? E eles fazem sempre bom preço, normalmente abaixo aqui do preço do price sharing. Não é tão abaixo, mas é abaixo. Então, é um lugar bem interessante se você for visitar os Estados Unidos ou coisa assim de você ir. Que é um lugar que não tem site nem nada, né? É um lugar físico de você ir lá presencialmente. E eu já fiz vários vídeos de aquisições também, mostrando os jogos que eu comprei lá na loja de penhor. E aí você tem a Goodwill, que é um site e também uma loja física mesmo, que vende produtos que são doados, né? Eles recebem doações e tal pra ajudar as pessoas e tudo mais. E aí eles vendem esses produtos aí, você pode comprar até online. Você tem o shopping online deles aqui, que eles fazem alguns leilões. Tá vendo aqui, ó? Tem leilões aqui, ó. Tá vendo? Eles fazem alguns leilões e você pode encontrar jogos nesses leilões aqui. Mais ou menos que nem o leilão do Ebay. E aí você pode comprar vários jogos aqui também. Às vezes você encontra umas coisas boas, outras vezes não. Então a Goodwill também é muito bom. Se você mora nos Estados Unidos, né? Porque também não tem como comprar do Brasil também. Outro site interessante que envia pro Brasil é a PlayAsia, né? O legal deles é que eles vendem alguns jogos que são exclusivos do Japão, da Ásia e tal. Só que eles vendem uma versão que tem a língua inglesa. Então, ó, por exemplo, você tem aqui o Fallout Frame. Fallout Frame, eu nem sei se vai sair uma mídia física aqui nos Estados Unidos. Mas tem a versão asiática aqui que tem, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui em inglês. Você pode comprar tranquilamente aqui que vai vir a língua inglesa aqui que eles garantem pra você tranquilamente, entendeu? E eles têm até alguns jogos exclusivos porque eles também distribuem alguns jogos, né? Então tem jogos que você só encontra lá também, mídia física. Então você consegue comprar várias coisas interessantes que você não encontra aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, ó, Legend of Mana, mídia física. Não tem aqui nos Estados Unidos. Final Fantasy IX, não tem aqui nos Estados Unidos também, mídia física. Você pode comprar lá e tá em inglês. Saga Frontier Remastered também. O ateliê Mystery Trilogy, que vai ficar caro pra caramba. Ele já é caro, né? 100 dólares. E só vende na Ásia também. Não tem essa mídia física aqui nos Estados Unidos. Você pode comprar lá e tá em inglês também. Então é um lugar muito interessante para os colecionadores comprar essas mídias físicas mais raras e tal. Que você não vai encontrar nem no Brasil, nem nos Estados Unidos também. Só vai encontrar na Ásia. Outro site que eu compro bastante também é a Limited Run Games. Que tem algumas pessoas que amam, outras pessoas que odeiam a Limited Run Games. Por quê? Porque eles fazem tiragens mídia física limitada, né? Como é que funciona a Limited Run Games? Eles normalmente colocam um jogo aqui pra venda. Normalmente são jogos índios, que nem esse aqui. Raven, né? E eles colocam o jogo pra vender durante um mês, né? Então, por exemplo, aqui ó. Começou a pré-ordem dia 20 de agosto. E vai acabar dia 19 de setembro, mais ou menos um mês. E aí depois, acabou. Você não vai conseguir comprar mais. E aí depois disso, vai ficar na mão de Scalper, né? Que são aquelas pessoas que compram várias cópias desse jogo aqui. Pra depois vender no eBay por um preço mais elevado. Normalmente não é o dobro do preço, mas, por exemplo, aqui tá 40. Depois disso aqui, você vai encontrar lá no eBay por uns 60. Mais ou menos. Então, por isso que tem muita gente que odeia isso aqui. Porque eles limitam, né? O período que você pode comprar os jogos. Então, tem vários colecionadores que simplesmente odeiam isso aqui. Eu não vejo muito problema. Justamente que você tem essa janela de um mês aqui. Você consegue se planejar. O que eu não gosto é quando os caras fazem aquela tiragem limitada. Ah, tem 3 mil jogos. Tem 5 mil jogos. Às vezes eles fazem isso. Eles fazem bastante com os jogos da SNK. Então, por exemplo, às vezes eles lançam umas coletâneas lá do King of Fighters. E acaba instantaneamente. Porque, tipo, 2 mil cópias. Negócio assim. Isso aí eu odeio. Mas eu compro vários jogos de lá. Vocês já devem ter reparado aqui nos vídeos de aquisição. E eu compro principalmente os jogos muito bons. Indies, né? Então, por exemplo, tem jogos que você já sabe de cara que vai ficar muito caro. Quer ver? Shantai. Shantai do PlayStation 5. É um jogo que sem dúvida vai ficar caro pra caramba. Vai estar muito mais que 35 lá no eBay na mão dos caras dos scalpers. Porque Shantai é uma franquia extremamente popular pra caramba. E PlayStation 5 não é todo mundo que tem. Então, não são muitas pessoas que vão comprar a versão do Play 5, a mídia física. Então, com certeza, essa mídia física aqui do Play 5 vai ficar cara pra caramba. Porque, né? Não é todo mundo que vai comprar esse aqui. Porque quem tem o Play 5 com certeza vai ficar mais cara que a do Switch, por exemplo. Obviamente vai ser mais rara do que a do Switch, né? Porque vai vender menos. Outro site mais ou menos do estilo da Limited Run Games é a Special Reserve Games. Eles vendem bastante jogos da Devolver, né? Então, por exemplo, aqui o Riff Hole, né? Da Devolver. Mais legal é que eles vendem essa versão aqui de 40 dólares que vem essa caixinha. Que é mó bonita. Tem foil, tem um monte de coisa. Também tem manual com foil. Eles também tem alguns adicionais, ó. Como o Comic Book. Sempre vem vários adicionais, né? Adesivo, essas coisas. São interessantes e pelo preço, cara, é bastante legal. Assim, você recebe bastante pelo preço que você paga. Principalmente porque a Limited Run não tem essa qualidade de caixa, de manual, nem nada. E, por exemplo, eles cobram 35 dólares, né? Ou, às vezes, até mais. E não tem essa qualidade. Então, em questão de qualidade desses sites de jogos de mídia física limitada, na minha opinião, a Special Reserve é a melhor que tem. É a melhor qualidade de caixa, de manual e tudo mais. Um site europeu interessante também, né? De jogos de mídia física limitada é a Stricted Limited. Que eles vendem alguns jogos, assim, mais pegada da galera da Europa mesmo. Que gostam bastante de Shureyap. Então, por exemplo, Rolling Gunner, né? Esse Spelunker aqui é bastante estilo de gente da Europa. Eles gostam bastante desse tipo de jogo. Você vê que tem alguns jogos que atraem mais a galera que é da Europa, né? Então, se você gosta desse tipo de jogo, é bastante interessante você dar uma olhada no site deles. Só que eles demoram um tempão pra enviar os jogos. Assim, você compra e aí, mano, pode esperar aí pelo menos seis meses pra mais. E, obviamente, existem vários outros sites que vendem em mídia física limitada. E é muito difícil de você ver todos os sites, ficar olhando todos pra ver o que vai sair. Então, tem um site bastante legal aqui de notícias que é a Limited Game News. Que eles falam todos os jogos que tá saindo em mídia física limitada em todos esses sites. Então, eles têm aqui, ó. A sessão Home vai falando todos os jogos que saíram de acordo com a data, né? Então, data de hoje aqui já tem o Demon Gaze Extra. E aí, outros jogos que saíram, que vão sair e tal. Ó, Turok, Turok 2. Vai sair Love Squire. Esse aqui, acho que é um exclusivo da PlayAsia. Eu tô até afim de comprar esse aqui. Acho que eu vou comprar esse jogo depois. Tem esse jogo de terror também, que vai sair, né? E tal. Então, tem vários jogos interessantes que saem em vários sites diferentes. Então, a melhor coisa é você usar esse site aqui pra você saber o que tá saindo de mídia física limitada ou não. Se você mora no Brasil, a maioria desses sites enviam pro Brasil, beleza? Então, você pode comprar. E tem um site interessante também. Não é interessante pra quem mora nos Estados Unidos, mas pra quem mora no Brasil. Até que é que é Starland. Eles vendem jogos novos e vendem jogos antigos também. Jogos raros. Às vezes, eles têm uns jogos mega caros e tal. Então, por exemplo, você tem aqui os jogos procurados, os colecionáveis, né? Que são jogos raros e difíceis de achar. Então, já tem aqui a sessão de Neo Geo. Um bagulho absurdo aqui. Então, por exemplo, aqui você já tem as coisas caras pra caramba, né? Fire Emblem Fates. Nossa, 224 dólares. Eu ganhei isso aqui de graça, meu amigo meu. Me deu isso aqui, cara. Tá custando 500. Só que é novo. Ah, tá. Deve estar selado isso aqui. Beleza. Agora faz sentido. Nossa, deve eu ficar assustado agora. O negócio é novo. Então, deve estar selado. Você tem uma Persona 3 Portable. Outro jogo. Nossa, eu realmente sou meio sortudo. Esse jogo aqui eu consegui de graça. Porque o cara me enviou sem querer. O jogo é errado e era o Persona 3. Aí depois eu comprei separado a caixa. E o cara não quis que eu devolvesse o jogo. Aí eu falei, ah, beleza. Vai ficar pra mim. Aí eu comprei a caixa e fiquei 215 dólares. Tá bom, né? E outros jogos aqui, né? Mais raros e tal. Do Capon Kingdom. Um dos jogos mais caros do Wii. Vários jogos caros aqui se você quiser comprar. Só que é o seguinte. Eles vão vender acima do preço do Price Shining um tanto bom. Vamos ver aqui, ó. Persona 3 Portable tá 214. Vamos dar uma olhada lá no Price Shining. Olha só, Persona 3 Portable aqui no Price Shining. 183, né? Mais ou menos 184. Aqui tá 215. Então eles vendem acima do preço do Price Shining. Quando são jogos mais baratos, você encontra um pouco só acima. Mas quando são jogos caros assim, aí a diferença fica bem maior. Mas você consegue encontrar vários jogos interessantes aí. Que você consegue importar. Jogos difíceis de achar. Se você é um colecionador ou coisa do tipo. Vai pagar um pouco mais caro, mas paciência. Ou você compra no Ebay. E caça lá no Ebay. Ou se você não tem paciência, você pega aqui mesmo. E aí tem outros lugares interessantes aí. Pra quem mora no Brasil. Por exemplo, você pode comprar nos grupos de venda do Facebook. Um grupo bastante interessante é esse Top Games Brasil aqui. Você consegue encontrar bastante coisa rara. Direto aparece uns caras vendendo uns bagulho cabuloso. De raro. E eles tem bastante membros também, né? Tem 80 mil membros. Você consegue encontrar bastante coisa interessante. Obviamente você tem que perguntar pra galera, né? Quando você tá negociando com alguém. Esse cara é confiável. Sempre pergunta. Porque, né? Às vezes sempre aparece um ou outro pilantra lá. Querendo enganar alguém. Mas se você perguntar pra galera do grupo dos moderadores. Se o cara é confiável ou não. Normalmente dá bom. Outro lugar que dá bastante problema também. Aí, por sua conta e risco. É o OLX, né? Você pode encontrar bastante coisa barata de videogame. Mas tem muita fraude também, né? Tem muito pilantra lá. Tentando te enganar. Mas... Se você caçar. Se você, né? Se ser cuidadoso. Você consegue encontrar coisas baratas lá também. E aí você tem o Mercado Livre. Que é muito mais confiável. Você consegue encontrar vários jogos. Retroso e tudo mais. Várias coisas interessantes, tá? O Mercado Livre também. A diferença é que você vai pagar um preço um pouco mais elevado. Pela segurança que o Mercado Livre te fornece, né? Pra você não ser enganado. E aí você tem a galera que faz vendas no Instagram. Você pode procurar algumas páginas no Instagram. Que vendem também alguns jogos. Normalmente eles vendem jogos por bom preço também. Muitas pessoas que moram no exterior. Estados Unidos, Japão. Principalmente Japão. Japão tem bastante. Estados Unidos é bem mais raro. Tem alguns. Na verdade tem alguns sim. Tem alguns que eu conheço. Mas é bem menos do que o Japão. Você vai encontrar muito mais gente que mora no Japão. E vendem alguns jogos lá no Instagram. Obviamente você tem que fazer aquela pesquisa. Pra ver se o cara é confiável. Perguntar pra galera, né? Da comunidade. Tipo de coisa. Quem já comprou. Porque, né? Sempre tem um outro espertinho, né? Principalmente no Brasil. Rola muito de ter golpe, né? Então, você pode encontrar muita coisa boa e interessante. Por bons preços no Instagram. Mas você tem que ficar de olho também. Porque tem muito golpista também no Instagram. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dê aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Caso você já seja inscrito, não se esqueça de clicar no sininho. Para não perder os seus próximos vídeos. E também, compartilhe o vídeo com seus amigos. Que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima quest. Tchau!